a Beatriz tratando as carbojas na mão segura na mão Beatriz, segura que ela vai comendo, ela vai pôr a mão dentro d'água calma deixa eu pegar uma moca grande, vamos assim que não comer no dedo que nem meu não, põe a mão dentro, põe a mão lá dentro ai que susto não ta no começo da sua pegar uma moca bem calurda segura, pode segurar na mão ta tão massa, devemos passar a mão assim ai, relay nele relay no filhotinho ali ó, relay de novo ai o filhotinho aqui olha, põe a mão aqui dentro que ele come olha esse aqui ta bem grande não pode ser pequeno, é pequeno e come depois esse daí é no filhotinho? não, é grande, faz tempo que ta aqui esse pequenininho? tem um pequenininho pequeno eu não sei, é filhotinho que sobreviveu não, tem um de caborde pequenininho, eu acabei de ver hum é caborde olhou olhei nele de novo acabei comendo na minha mão mais ou menos, senhor hum mais ou menos hum bonitinho né? é eu, eu relalei nele tem um filhotinho aqui pepo a mão de nada olha olha ele aqui comeu na minha mão pode dar tudo isso dele? pode pode depois Não, minha mão não Não, ele não mora, pode deixar Mãe O que foi, bichinho? Sumiu? Gente, cheira a barriguinha, né? Gente, queira a barriguinha Gente, queira a barriguinha Gente, queira a barriguinha Gente, queira a barriguinha